Muito bom dia, uma ótima terça-feira, chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta semana. Importante, uma semana de recuperação, de descanso e, claro, também de muito trabalho para o Fluminense enfrentar o São Paulo no domingo, às seis e meia da noite no Maracanã. É o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, já que o Fluminense está fora da Copa do Brasil, o meio de semana está reservado para a Copa do Brasil. Tem esse lado positivo, de ter mais tempo para treinar e para se preparar. E aí o técnico Mano Menezes vai ter que aproveitar bem esses dias. Não vai ter só essa semana, né? Tem a semana que vem, vai ter data FIFA também. Então vai ser um período importante, como eu falei, de preparação, mas também de recuperação dos jogadores. Todo mundo com muita saudade de ver o Germán Cano em campo novamente. Ele está dando sinais, aos poucos, de que está perto de voltar. Será que já volta para o domingo? Vamos falar sobre ele, sobre o Gabriel Fuentes, mas ainda falando de Brasileirão. Então, ontem a gente falou muito sobre a tabela, a classificação geral do campeonato. Mas eu fui observar aqui, porque eu estava na dúvida se o Fluminense estava agora com a quinta, quarta ou quinta melhor campanha do retorno, do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda é um recorte pequeno, né? A gente tem aí cinco rodadas neste retorno. Mas, cara, chama a atenção. Mas, cara, eu fui observar lá no site da galera da UFMG, que é um grupo de matemáticos da UFMG, que tem esse site aqui, que produz diversas estatísticas do Campeonato Brasileiro e de outras competições também. E aí eu fui ver o Fluminense estar na terceira posição. É o terceiro melhor desempenho neste retorno, com 66,67% de aproveitamento. Só atrás do Grêmio, que tem 12 pontos. Contou bastante o Grêmio no retorno. E o Fortaleza, que simplesmente venceu todos os jogos até aqui. Simplesmente venceu todos os jogos. E aí, olhando a classificação aqui do retorno, dá para a gente ter uma noção de como o campeonato está caminhando neste momento. Times que estão lá embaixo, e isso é muito bom para o Fluminense, como o Corinthians. O Corinthians só fez três pontos. O Bragantino, dois pontos. O Bragantino está querendo entrar nessa briga ali de baixo. O Internacional fez seis. Mas um outro time que eu gostaria de destacar aqui, o Atlético Paranaense, que ontem perdeu para o Vasco, com quatro pontos só no retorno. Esses times estão caindo na tabela e, aos poucos, estão chegando ali no bolo. E até brinquei em outra, que olhando para cima na tabela do Brasileirão, o Fluminense estava a seis pontos do G8. Seis pontos do G8, agora está a sete. O Vasco foi a 31. É claro, tem os times que estão lá na frente, tem jogos a menos. Mas, assim, de qualquer forma, impressiona bastante. Mas o nosso foco, a nossa briga está ali. E times, por exemplo, o Vitória fez sete pontos agora nesse retorno. Não é uma campanha incrível, mas é uma pontuação significativa. Se a gente for comparar com outras equipes, como, por exemplo, Flamengo e Botafogo, também fizeram sete pontos. Mas é muito bom ver o Fluminense aqui nessa terceira posição, que é justamente essa arrancada que o time estava precisando. A gente sabe que, para sair desse rebaixamento, que antes era muito provável, o Fluminense teria que fazer uma campanha de G4, uma campanha ali de, se não líder, mas próximo da liderança do retorno. E isso está acontecendo. Tem muita coisa ainda pela frente. E a gente olha aqui, inclusive, a probabilidade de rebaixamento. Olha só, o Fluminense aparece com 32%. Ainda há uma chance significativa de rebaixamento. E a gente tem que afastar isso o quanto antes. Mas essa probabilidade já chegou a ser mais ou menos o que tem o Corinthians agora, com 66%, mais de 60%. Eu me lembro de ter alcançado esse número. Então, atenção, precisa, o foco precisa ser, ainda sem distanciar a Lei do Z4. A gente vem, é claro, ontem pela manhã, eu falei do sonho. Dá para a gente sonhar com algo a mais. Dá para a gente vislumbrar algo maior ainda na temporada 2024. O Fluminense está nas quartas de final da Copa Libertadores, mas, ao mesmo tempo, é ter humildade pé no chão para continuar trabalhando firme, lutando muito, para pontuar e aí depois. Quando a gente estiver já no meio de tabela, a gente vai entrar num bolo que tudo pode acontecer. A gente sabe que classificação para Libertadores depende muito ali do desempenho dos times na própria Libertadores. É claro, a gente quer ganhar a Libertadores. Se não der, depois vai ter que olhar para o Campeonato Brasileiro. E aí ter um time campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana vai abrindo mais vagas ali no Brasileirão. Mas isso é assunto para depois, primeiro, como eu disse, é afastar, colocar essa chance de rebaixamento aqui a zero, praticamente. E aí a gente vai dando os próximos passos. E a partir do momento que o Fluminense começa a reagir, começa, de fato, a nos passar segurança, porque isso é muito importante também, né? O torcedor, aos poucos, creio eu de maneira geral, ele está sentindo mais firmeza no time, mais segurança. Porque o time está conseguindo transmitir isso. E quando o coletivo volta a funcionar, ou seja, a engrenagem, ela volta a funcionar como um todo, alguns jogadores que estavam muito mal, aos poucos vão crescendo, vão reagindo. Qual o meu ponto aqui? É que o Fluminense, ele precisa voltar a ter um time muito forte, um time titular muito forte, mas agora é o momento também de recuperar reservas importantes para a equipe, para que o Mano possa ter mais opções, e quando alguém sair, o time não sinta tanto assim. A gente está vendo um Bernal, que ainda teve poucas oportunidades, não dá para acabar, ah, o Bernal chegou jogando para caramba, nem que ele está jogando mal, teve pouca chance ainda. Então vamos com calma, porque, inclusive, ele está jogando fora de posição, a posição dele é a posição de primeiro volante, onde o André é dono e continuará dono enquanto ele estiver no Fluminense. Mas, por exemplo, o Ignacio infelizmente se machucou, mas daqui a pouco ele vai voltar. E aí você tem Thiago Santos, fazendo bons jogos, teve uma grande atuação contra o Atlético Mineiro. Felipe Melo, que jogou 90 minutos contra o Atlético, isso, querendo ou não, é relevante. Eu não imaginava que o Felipe Melo fosse ficar 90 minutos em campo. Você tem o Guga, que volta a crescer no momento de necessidade, no momento de urgência, que ele foi na natal esquerda, foi na natal direita e fez bons jogos. O Keno, que está fazendo uma temporada muito ruim como um todo, quem sabe agora com o time funcionando, pode tentar se reencontrar, enfim, é uma possibilidade, e é um jogador que está ali no elenco. E, cara, acho que é o que todo mundo mais quer ver. É Germán Kano voltando e voltando a fazer gols também, quando ele estiver plenamente recuperado. E aí, o que eu posso dizer para vocês em relação a Keno, porque ele, obviamente, é uma peça central, importantíssima dessa engrenagem. O Fluminense sente a falta do Keno, do Keno numa boa fase, do Keno artilheiro. É muito importante para o Fluminense ter um jogador como esse. E aí, o que eu posso dizer para vocês é que, nesses últimos dias, ele evoluiu bastante. Ele já está, vou dizer, sem dor, mas já está reclamando bem menos, já está conseguindo concluir alguns trabalhos. E ontem até viralizou um vídeo dele, aqui, o pessoal do Planeta Fluminense postou aqui, vou compartilhar aqui. Mas você vê que o Lukumi já tem uma desvoltura maior. Então, assim, todo mundo quer ver o Keno de volta. Mas é importante a gente entender também que ele está muito tempo parado, ele está vindo de um problema que é um problema crônico, ele está em meio a um problema crônico, que a gente espera que, depois que ele conseguir se recuperar 100%, que ele consiga voltar a jogar sem sentir dor, coisa que eu imagino eu, há muito tempo ele não consegue. E, a partir daí, a gente sonhar com a volta da melhor versão de Germano Cano. Mas, neste primeiro momento, muito provavelmente, ele vai ter dificuldades. Domingo, ele terá condições de ser relacionado? Existe, sim, uma chance. A gente vai ter que esperar o desenrolar da semana, mas o que eu ouvi, conversando ali, ontem eu conversei com uma pessoa sobre isso, dentro do Fluminense, é que há, sim, essa expectativa, mas ainda é cedo para cravar, porque vai depender da evolução da semana. Como se trata de um problema crônico, a qualquer momento ele pode voltar a sentir. Tomara que não, mas pode acontecer. Então, existe, sim, uma chance, e para isso, ele terá essa semana inteira de preparação, e a gente vai poder observar se ele vai voltar a treinar com os companheiros ou não. O mesmo vale para o Marcelo, mas o Marcelo nem aparece ali, nesse trabalho no campo. Então, acho bem difícil, pelo que eu ouvi, o Marcelo não tem previsão ainda certa de voltar, o Renato Augusto também segue fora. Enfim, trabalhar a recuperação desses jogadores vai ser muito importante também. A questão de ritmo de jogo e de condições físicas para jogar em alto nível, a gente vai ter que discutir isso depois. Mas recuperar esses atletas vai ser muito importante neste momento. Tomara que o Cano possa voltar o quanto antes, no final de contas está todo mundo realmente com muita saudade de vê-lo em campo, e vê-lo em campo bem e com saúde. Uma atualização sobre a situação do Gabriel Fuentes, que pode ser reforço do Fluminense nos próximos dias. Essa semana vai ser decisiva, até porque o janeiro está próximo de fechar. Ontem a gente teve informação da proposta oficial que o Fluminense fez. A gente ainda está tentando apurar alguns valores. E a imprensa da América do Sul começa a repercutir. O Uriel Luguit é um jornalista uruguaio que dá muita informação sobre o mercado de transferências. Lá na Colômbia já surgiram algumas informações de que o negócio está bem avançado. Ainda não tivemos essa confirmação do lado de cá. Eu, por exemplo, ainda não consegui. Quando eu tenho informação, eu passo para vocês. Mas não consegui de uma fonte segura de que, de fato, a coisa andou. Mas pode acontecer a qualquer momento. O Uriel disse que o Gabriel Fuentes é o lateral esquerdo que o Fluminense quer. Todo mundo sabe. Já existem negociações em andamento. E que um grupo de investimento está realizando a possível transferência. Mas ele não dá mais detalhes sobre isso aqui. Grupo de investimento. Que grupo de investimento é esse? Um grupo de investimento ligado ao Fluminense? Um grupo de investimento que está, de alguma forma, Auxiliando o jogador nesta transferência? Enfim, não especificou isso aqui. É uma informação que não está muito clara. Então, a gente vai ter ao longo desta terça-feira. É o que eu vou fazer, como sempre. Correr atrás aqui de mais informações para detalhar essa negociação para vocês. E saber em que passo ela está. Mas ainda não tem nada fechado. O Fluminense fez uma proposta. Agora tem que fechar com o jogador. É diferente da negociação com o Bernal, por exemplo. E até com o Emiliano, Gomes. O Fluminense acertou com os jogadores. Depois esteve em passe com os clubes. Nesse momento, não há, até onde eu sei, acerto com o jogador. Então, é necessário costurar todas as partes para poder avançar. Fechar esse negócio a tempo do encerramento da janela. É uma prioridade. É um jogador que chega já pensando no planejamento para o ano que vem. Marcelo Diogo Babosa tem contrato somente até o final do ano. Marcelo, a gente não sabe como vai ficar a situação dele. E está muito evidente que para a comissão técnica do Mano Menezes, o Marcelo não é lateral. Ele não enxerga o Marcelo na lateral. Então, já é um jogador que não poderia jogar Libertadores. Falei sobre isso ontem. Regulamento é claro. Não pode jogar Libertadores porque já foi inscrito nas oitavas de final pelo Júnior Barranquilla. Eles chegariam, então, para reforçar o time no Campeonato Brasileiro e também para já fazer parte do planejamento de 2025. Então, qualquer novidade, qualquer notícia que eu tiver para vocês ao longo desta terça-feira, é claro, eu vou voltar aqui para trazer. Só deixe aquele like e se inscreva aqui no canal também. Conto com a ajuda de todos vocês para que o YouTube possa indicar o canal do Alessio para mais e mais tricolores chegarem por aqui. Um abraço, galera. Tamo junto.